O MG Record está no ar e você vai ver a violência desenfreada. Homem de 26 anos é assassinado a tiros na região central de Ipatinga. No local, prevalece a lei do silêncio. No agosto, Lilás, a divulgação conjunta da campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica. O depoimento forte de quem passou poucas e boas em um relacionamento tóxico. Drogas sintéticas foram apreendidas em uma mega operação da Polícia Civil na cidade de Ponte Nova. Nove integrantes do grupo especializado em vender a mercadoria ilegal já estão atrás das grades. E uma metralhadora carregada com 10 munições calibre 9mm foi apreendida pela PM. Uma denúncia anônima levou a equipe direto ao alvo. Sabe onde? Eu te conto daqui a pouco, agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.